Item 9, processo 48.5153.03.201337. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para simplificar o sistema de medição e faturamento, desobrigação da instalação de medidor de retaguarda, objeto da resolução normativa 506 de 2012. Diretor Lator, doutor José Jorosa. Em 23 de julho de 2013, na 27ª Reunião Público Ordinária, a diretoria da ANEL determinou a SEM, com apoio das Superintendências de Regulação da Transmissão e da SRD, a apresentação, no prazo de 60 dias, de propósito de regramento, objetivando simplificar as regras do sistema de medição para faturamento, o SMF, associado às unidades consumidoras sob responsabilidade de consumidores especiais. E no período de 18 de 12 de 2013 a 17 de março de 2014, a ANEL abriu a consulta pública nº 16, com o objetivo de obter subsídio para aperfeiçoamento dos requisitos atinentes ao sistema de medição e faturamento no âmbito da distribuição. O assunto é parte integrante da Agenda Regulatória Indicativa da ANEL para o BN 2015-2016, constando do item 4, simplificar as exigências do sistema de medição e faturamento, a SMF, associado às unidades consumidoras. Em 22 de junho de 2015, a SRM e a SRD emitiram a nota técnica nº 93, conjunta, apresentando proposta de simplificação do SMF, com a desobrigação das instalações do medidor, de retaguarda e recomendando que o assunto em tela seja submetido à audiência pública. Nesta mesma data, fui sorteado diretor e relator da matéria. É o relatório Procuradoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública, que trata do sistema de medição e faturamento. O fundamento legal está no artigo 3º, inciso 19, e também no artigo 4º, inciso 3º, no decreto 2335. A Procuradoria examinou a minuta da resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que essa minuta está em condição de ser submetida à audiência pública. A consulta pública nº 16 teve como resultado dois processos paralelos, que visam diminuir as barreiras de acesso ao mercado livre. O primeiro é um projeto piloto para a utilização do sistema de medição próprio do consumidor cativo no SMF. E o segundo, a simplificação do SMF, compreendendo os 12 itens submetidos à consulta pública, cuja análise está dividida em etapas, de acordo com o potencial de redução de custos e rapidez de implementação. E o projeto piloto está sendo discutido no âmbito do comitê de medição, organizado pela CCE, com a participação da ANEL e de diversos agentes de distribuição. Já quanto ao item B, verificou-se que esses 12 itens apresentam benefícios e dificuldades de implementação em diferentes níveis, sendo conveniente, assim, a separação desse processo de simplificação em etapas, priorizando a análise dos itens que, a princípio, proporcionem a redução de custos com maior rapidez de implementação. E, nesse sentido, dentre os 12 itens submetidos à consulta pública, elegeu-se a desobrigação da instalação do medidor de retaguarda como item a ser analisado na primeira etapa do processo de simplificação. Posto isso, na consulta pública, número 16, o item desobrigação da instalação do medidor de retaguarda recebeu contribuições de 12 agentes, que foram discriminados pelas áreas técnicas em três conjuntos. Primeiro, desfavorável. Segundo, favorável com condições. E terceiro, desfavorável. Então, vou fazer primeiro a análise da desfavorável. A CCE, o NS, o Grupo Energias e o Grupo Não é Energia, contribuíram contra a desobrigação do medidor de retaguarda. Os argumentos foram resumidos conforme o disposto a seguir. Primeiro, não é o custo do medidor de retaguarda que inviabiliza a migração do consumidor para o mercado livre, pois o desembolso para sua aquisição ocorre uma vez. E, além disso, esse custo vira sendo experimentado na redução progressiva nos últimos anos. Os impactos decorrentes dessa flexibilização seriam significativos, demandando a reformulação do SCDE com impacto em desenvolvimento e adaptação do sistema, aumento da quantidade de dados faltantes e, consequentemente, aumento de penalidades. Elevação na solicitação de ajuste, mais esforço de análise de dados e medição e mais quantidade de dados estimados, além do aumento do prazo de contabilização. C. O uso de estimativas de dados ausentes não garante a confiabilidade do faturamento e pode gerar necessidade de abertura de processos de recontabilização que implicaria em custos para as distribuidoras. D. A redução da demanda por medidores pode aumentar o seu custo para as distribuidoras, as quais continuarão responsáveis pela aquisição dos medidores principais. D. E, por fim, existem opções para essa flexibilização que reduzem o custo total da instalação do SMF, com muito menos prejuízo. D. Primeiro, que o custo seja repassado para a distribuidora e que seja devidamente considerado como ativo na base de remuneração durante o processo de revisão do tarifário, ou que o medidor e a guarda possam ser um equipamento de menor custo, como exemplo, na adaptação dos medidores THS. D. Em relação ao item A, deve ser considerado que, além das contribuições à consulta, outras manifestações de agentes e de associações interessadas que ratificam a relevância da desobrigação do medidor de retaguarda na atratividade do mercado livre para consumidores potencialmente especiais. Adicionalmente, o fato de o custo ser pequeno e não seria justificativa para continuar empregando o medidor sem correspondente benefício. Quanto ao item B, as contribuições limitam-se apenas a afirmar que os impactos seriam significativos, sem, entretanto, apresentar dados que contrapõem as conclusões anteriores apresentadas. Por tal razão, as áreas até continuam com o entendimento de que o impacto da desobrigação do medidor de retaguarda, seja nos procedimentos administrativos da CCS, seja no processo de contabilização, são poucos significativos, dado que o percentual de utilização efetiva do medidor de retaguarda pela CCS é da 0,5% a 1%, conforme tratada na nota técnica 159 conjunta da CEM, SRC e SRD. Quanto ao item C, o meu entendimento é que os métodos estimativos para os dados ausentes já constam no procedimento de comercialização e podem ser aprimorados de forma a mitigar ainda mais eventuais prejuízos decorrendo da ausência do medidor de retaguarda. Quanto ao item D, eventuais impactos financeiros para as distribuidoras devem ser analisados com base nos casos concretos. Ademais, se a demanda por medidores de retaguarda é reduzida, o aumento da atividade na migração de novos consumidores ocasiona o aumento da demanda por medidores principais. Já em relação ao item E, as sugestões seriam analisadas em etapas posteriores, como já comentado nesse voto. No caso, vou fazer uma análise da recomendação favorável com condições. A essa é da Tropal, CEMIG, CPFL, EDP e Light contribuíram no sentido de concordar com a desobrigação do medidor de retaguarda, mas sobre as seguintes condições. Primeiro, que essa desobrigação fique restrita aos consumidores especiais, devido ao montante expressivo de energia associada aos consumidores livres. B, que também haja flexibilização na perenalidade por infração, que é imputada ao distribuidor e não ao consumidor, na coleta de dados e medição, devido ao aumento de vulnerabilidade das concessionárias em relação à ausência de dados com utilização de somente um medidor. Quanto ao item A, restrição proposta, reduz ainda mais o montante de energia impactado pelas desobrigações do medidor de retaguarda, quando se compara com a proposta da consulta pública, que foi de estender esse benefício a todos os usuários que a celebra o CUSD. Desse modo, é importante que a ser discutida com a sociedade é retirada dessa obrigação, não apenas para os consumidores especiais, mas também para todos os agentes conectados ao sistema de distribuição, incluindo consumidores livres, centrais, geradores e conexão entre distribuidores. Quanto ao item B, entendo a princípio que a ausência do medidor de retaguarda não deve alterar a penalidade por ausência de dados. Tanto os parâmetros da equação para o cálculo do valor da penalidade, quanto os critérios para a sua caracterização foram definidos para incentivar o agente de medição, no caso a distribuidora, a manter o SMF operando de forma satisfatória, mesmo sem o medidor de retaguarda. Contudo, o medidor de retaguarda é um recurso disponível à distribuidora, e, assim, sua retirada pode suscitar uma perturbação no processo de coleta de dados, merecendo, portanto, uma discussão mais aprofundada. E agora, análise da recomendação favorável. A BIAP, em nome do Foro das Associações do Setor Eléctrico, a FASE, a PINE e a Tractivo Bioenergia, manifestaram favoravelmente a proposta de desobrigação de instalação do medidor de retaguarda, com base, principalmente, nos seguintes argumentos. Primeiro, as exigências de adequação do SMF imputam o custo elevado aos consumidores. Segundo, a baixa utilização efetiva do medidor de retaguarda pela CCE, a aproximadamente 0,5% a 1%, não justifica sua implementação e desobrigado, e representaria a diminuição direta dos custos ao consumidor final. Terceiro, a exigência de um segundo medidor, traz consigo custos acessórios, tais como um painel de medição maior e consequentes óbvios serviços adicionais. Quarto, a supressão do medidor retaguarda, também simplifica o processo de cadastro e coleta de dados pelo SCDE, o que é desejável em face do aumento do número de pontos de medição com a migração dos potenciais clientes especiais. E, por fim, a CCE tem regras bem definidas quanto à ausência de dados, tais como penalidade e estimativa de dados. Quanto aos argumentos relacionados nos itens de 1 a 4, ou seja, de AAD, as áreas técnicas concordam que a desibrogação das instalações do medidor retaguarda representa uma contribuição à redução no custo total da instalação do ICMF, principalmente para os consumidores atendidos na tensão inferior a 69KV, para os quais o custo de instalação do medidor retaguarda representa entre 10% a 15% do custo total. Outro sim, o baixo percentual de uso de dados do medidor retaguarda, de 0,5% a 1%, justifica a proposta de obrigação. Quanto ao item E, as áreas técnicas entendem que há uma oportunidade para aprimoramento dos métodos de estimativa para os dados ausentes que já constam do procedimento de comercialização. Diante de tudo que foi apresentado, concordo com as áreas técnicas quanto à necessidade de aprofundamento do debate pelas sociedades sobre a desobrigação do medidor de retaguarda para consumidores especiais, com foco nos seguintes pontos. Primeiro, propósito de novos métodos para estimativa de dados faltantes ou inconsistentes, contemplando inclusive a automatização do processo de preenchimento. E uma proposta de alteração dos critérios e forma de cálculo de penalidade por ausência de dados. Com isso, passo ao dispositivo. Do exposto com base dos documentos constantes no processo, em tela, voto por instaurar audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 17 de julho a 15 de agosto de 2015, com vista à discussão quanto à desobrigação da instalação do medidor de retaguarda para consumidores especiais, submetendo à mesma nota técnica, número 93, conjunta da SRM e SRD, e seus anexos a minuto de resolução normativa e análise de impacto regulatório. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. É claro que a diretoria decidiu por instaurar audiência pública, conforme foi lido anteriormente pelo diretor relator. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.